O tacacá é um prato tradicional amazônico, eu vou te mostrar como é que servem. Em uma cuia tradicional você coloca um pouco de tucupi. Coloca uma colherada de goma cozida, jambu pré cozido, camarão de salgado. Essa versão tem caranguejo também, o tacacaranguejo. Depois você completa com mais uma boa concha de tucupi. Se quiser pimenta pode colocar. E está aí o tacacaranguejo, uma versão do tacacá tradicional aqui das ruas de Belém e da Amazônia.